No sábado à tarde, uma vez que o Flamengo queria jogar no Caio Martins E a Federação marcou o jogo aqui para São Jarmário Um jogo que tem tudo para ser muito quente Público não chega a ser extraordinariamente bom Mas é um bom público, levando em consideração os outros espetáculos que foram realizados até aqui na competição Adson Coutinho e as equipes de Vasco da Gama e Flamengo Boa tarde, Adson Muito boa tarde, Flamengo tem que vencer, mas hoje entra em campo com três zagueiros A escalação é a seguinte, goleiro Gilmar, oito para Cláudio, quatro Wilson Gotardo, dois Júnior Baiano, três Rogério e meia dúzia Piá No meio campo, dez para Fabinho, cinco para Júnior e onze para Zinho O ataque formado pelo camisa sete Paulo Nunes e nove Gaúcho, o técnico é Carlinhos O Vasco da Gama entra com o goleiro Carlos Germano, dois Luiz Carlos Vinc, quatro Jorge Luiz, três Tinho e meia dúzia Cássio Cinco Luizinho, oito Leonardo, onze William, sete Bismarck, nove Edmundo e dez Roberto O técnico é Joel Santana, o árbitro Sérgio Cristiano e os bandeiras Teodoro Castro Lino e Vander José de Carvalho Olha o Júnior cobrando a primeira escanteia do jogo A sobra do Edmundo, tomando pelo Vasco Liga Piá, coloca na linha Você vai acompanhar os comentários de Gerson Canhotinha Aqui na Bandeirantes Numa tarde de céu encoberto Numa tarde de nuvens ameaçadoras Aqui no Rio de Janeiro Aí Roberto Dinamite Cuja escalação só foi decidida No vestiário Durante o aquecimento O Roberto sofreu uma entorce no joelho esquerdo Domingo passado contra o Flu No empate de um a um com o Flu aqui em sujanuário Fez um teste no vestiário E está em campo Por falar no Fluminense Vai perdendo por volta redonda por uma zero Lá em volta redonda Aí está Júnior Baiano inteiro no seu vídeo Porta jogo no meio para o Gaúcho Sobe Jorge Luiz E erra Cobre Luiz Carlos Ving Boa vida a torcida gostou Tinho Este é Cássio Começa a subida pela esquerda Vamos acompanhar o lateral do Vasco O Uragama passou para o campo de ataque William Luizinho Luiz Carlos Ving Apertando o Pia Este Edmundo Muito visado pela torcida do Flamengo Luizinho Ving Edmundo Olhos nos olhos contra o Pia Passou bonito Foi embora Arna o cruzamento Rogério no carrinho Procurando o Gaúcho Foi no corpo Foi no corpo Acabou acertando uma cotovelada No Jorge Luiz São os primeiros movimentos A 3 minutos e 15 No primeiro tempo Em São Januário Vasco da Gama E Flamengo 0 a 0 Aí o Ving Coloca no limite da grande área Roberto Sobe Mais alto Gotardo Desmarque Deu de presente ali pro Cláudio Ô Pergueu muito pé Luiz não deu nada É dozinho Deu no fogo Tira Gotardo Gotardo com uma nova função Na partida de hoje É meio líbero Meio cabeça de área Gerson e os 4 primeiros minutos De Vasco da Gama E Flamengo Boa tarde Gerson Boa tarde Januário Boa tarde Adson Boa tarde amigos A coisa não começou muito bem não A Bismarck Se estranhando Com o Gotardo Desde que começou o jogo Rolaram a bola O Gaúcho Dando trombada No Jorge Luiz Ataca o pau Já cotovelada Trombado O Arthur já viu Bandeira também já viu E ninguém disse nada Daqui a pouco a coisa vai começar A complicar O jogo é nervoso Tá certo Táticas Eu estou vendo aqui Pelo lado direito Vem chegando o Edmundo E quem sai na cobertura É o Rogério O Edmundo pegando na frente O Rogério não tem velocidade Pra acompanhar o Edmundo E Gerson Oi Continua ali na área A desavença ali entre o Jorge Luiz E o Gaúcho Se empurrando ali Estão sendo contidos Os dois por outros jogadores Mal começou o jogo E os dois de cabeça Super quente E agora o Luizinho Foi lá Deu empurrão no Gaúcho Quase jogou sentado Exatamente Então o Flamengo Tem essa movimentação aqui Com o Edmundo E a chegada do Rogério Tá certo E o Vasco Bem plantado lá atrás Vamos ver Júnior levanta a bola na área Paulo Nunes Desviou de cabeça Só tiro de meta Para o goleiro Do Vasco da Gamba Bandeirantes O canal do esporte Tudo a caixa O pino azul da caixa Sempre dá certo Lá está o goleiro Carlos Germano Sozinho no seu vídeo Para a devolução Do giro de meta Já ultrapassamos Cinco minutos Primeiro tempo Zero a zero Vasco da Gama E Flamengo Uma falta Do Roberto Sobre o Júnior Baiano Para que você tenha Uma ideia Terespectador Até agora O Vasco da Gama Já cometeu Sete faltas Contra seis Do Flamengo Em menos de seis minutos De jogo Diga Em relação a essa História de briguinhas É uma história antiga Entre Júnior Baiano E Edmundo Que vem nos últimos jogos No campeonato nacional Quando eles se estranharam Várias vezes Aí a bola dominada Pelo Cláudio Zinho Já tomou Leandro Pelo time Do Vasco da Gama Dinamite Edmundo Júnior contra ele Rogério Quem toma Júnior A recuperação Do Bismarck Roberto Olha a chegada Do Vasco Por baixo Toca Júnior Baiano Na linha de lado É só arremesso Manual em favor Do Vasco Edmundo repõe Veja aí O Vink subindo Na luta contra a Pia Chegou Luiz Carlos Vink Colocou Olha a chance De Bismarck Bateu de perna esquerda Muito longe Da meta de Gilmar Bandeirantes O canal do esporte A jogada é beber São João da Barra O conhaque do milagre Sem dúvida alguma Esse Vasco da Gama E Flamengo Estamos acompanhando Pela Bandeirantes É a maior arrecadação Dessa Taça Guanabara Muito longe Do que seria Lícito esperar Mas a Taça Guanabara Realmente Não mexeu Com o torcedor Do Rio de Janeiro É até agora O maior público Para Flamengo Três Campo Grande Zero Na primeira rodada Oito mil Cento e vinte e sete Pagantes Olha o Bismarck Lançando o Dinamite Roberto Dinamite nele Roberto Bateu contra o corpo Do Júnior Baiano Colocou na linha de fundo O primeiro escanteio Para o Vasco O Cobrar Vai deslocar Se Leandro Olha a galera Vascaína Faz balançar A cabine de São Jarmário Aí Leandro Do detalhe Do Eci Espíndola Colocou fechado No meio O Gilmar Subiu Pegou Não largou mais Não houve rebote Para ninguém Está aí jogando Armando rápido Com o Biá Está sozinho No seu vídeo Zinho Gotardo Armando o jogo Cabelinho pintado De novo Paulo Nunes Chega pelo meio Rasga contra ele Zinho Unha o Júnior Baiano Em grande forma Roberto contra ele Ele faz a finta Arma da esquerda Piá Zinho Paulo Nunes pediu Ele levantou De perna esquerda Pela direita Cláudio ajeitou Lá vem cruzamento O velho capitão Bateu de longe Tranquilo Carlos Hermano Na batida Do Júnior Quem ganha Nesta quarta-feira O jogo Pela Supercopa Grêmio Flamengo Ou dá empate Você participa Você liga para o Bandeirantes Os telefones Estão em seu vídeo Aí Roberto Botardo por baixo E a falta do Roberto Em cima do Júnior Cobrada rápida Caiu Piá Fabinho Duro contra ele Cometendo falta O Edmundo É a nona falta Do Vasco da Gama Nesse primeiro tempo Tentar Marte Na direita Admir o Flamengo Cruzamento Na grande área Sobe Gaúcho Devolve Vink A briga do Edmundo Sobra do Rogério Vem Luizinho Toma pelo Vasco Para na direita Bismarck Artilheiro Vascaíno Duro para cometer A falta Fabinho É na intermediária Do Vasco da Gama Ou você acompanha Conosco pela rede Bandeirantes de televisão É pelo Vasco Bismarck Até agora Marcou sete gols No campeonato Roberto Cinco gols Edmundo Valdir Luiz Carlos Vink E Tinho Marcaram um gol Cada um Ultrapassamos Dez minutos Primeiro tempo 0 a 0 Vasco da Gama E Flamengo Ele é o Gotardo Bandeirinha Está com a bandeira em pé Januário Bandeirinha Com a bandeira em pé Aqui É a bola chutada Para a defesa Ele Gilmar Esse aí É o Vander José de Carvalho Ele ficou um tempão Com a bandeira em pé O Juiz não viu Ou não quis atendê-lo Vai voltar O Vasco da Gama Pela esquerda Bismarck Cássio passa pedindo Ele tocou Cássio recebeu Foi na área Cruzou Pegou Não largou mais Gilmar Estava com o dedo No gatilho Roberto Dinamite Se passa Ele vai lá dentro Panteirantes O canal do esporte Havaianas As legítimas E foi legítimas Nisso O todo Luiz Carlos Vem que pelo Vasco Procurou William Sobra do Leandro Lindo lançamento Para o Leandro Aliás para o Edmundo Botou no peito Botou no chão Tentou passar Foi derrubado Valeu o lance Ele ganhou Toca no meio William tenta a tabela Tira Júnior Baiano Como filho Paulo Nunes É a volta do Flamengo Chega Tinho Contra Paulo Nunes Faz o desarme A sobra do Luizinho Fazendo o peão Agora pela esquerda Luizinho Procura Bismarck Cotardo Sai com ela Pela linha de lado Acabou o campo Ele não viu É só arremesso manual Já no campo Vezivo do Vasco da Gama Vai colocar-se Cássio Para fazer a devolução Bismarck Cássio Leandro Cássio Outra vez Sai Bismarck Pedindo Ele vai na linha de fundo Arma o cruzamento Não dá mais É só tiro de meta Bismarck Vinha no meio De braço erguido Pedindo Fazia um tempão Januário A última vez Que Flamengo e Vasco Se enfrentaram Nesse estádio Foi em 73 Um jogo amistoso O Vasco tinha acabado De comprar zanata Do Flamengo E venceu o jogo Por 2 a 1 Vai a luta Procurando o primeiro gol Nesta partida Que poderá decidir A Tata Guanabara 92 Luiz Carlos Vink De perna esquerda Cruzou na área Roberto desviou de cabeça Júnior tirou Fabinho com Cláudio Chega no combate O Edmundo Cláudio vai embora Gaúcho Devolve na direita Chega Tinho no combate Ficou no meio do caminho Cometeu a falta Leandro Para seu controle O Vasco já cometeu 10 faltas Contra 7 Do Flamengo Em apenas 13 minutos De jogo Muito picotado Não Gerson Até aqui Exatamente Muito picotado O jogo Chegando muito Ali De intermediário A intermediário A marcação Está muito Está muito forte Está muito firme Às vezes até Chegando a deslealdade Porque o cara Está dividindo Um palmo acima Um palmo acima Quebra Aí complica Agora Vou chamar a atenção Do amigo Sobre essa marcação Da defesa do Flamengo O Gotardo Com o Cláudio Tem que saber Quem é quem ali E mais Júnior Baiano E Rogério Estou achando muito aberta Essa defesa Olha a bola Na área do Vasco Rogério Empurra Empurrou A Luiz Carlos Vim Que cometeu a falta Pode completar já Isso Então eu dizia o seguinte Vou repetir O Rogério sai aqui Do lado esquerdo Em cima Do Edmundo O Bismarck Puxa o outro Zagueiro E sobra O Júnior Baiano Só com o Roberto Tem uma complicação aí É preciso chamar a atenção Desse meio do campo Porque essa marcação O time do Vasco da Gama Empurra todo mundo Lá pra dentro Da área do Flamengo E complica um pouco Agora Aí nesse setor Ainda o Zinho Trabalha com uma certa Facilidade Pelo time do Flamengo O Zinho e o Júnior E lá na lateral direita O Cláudio desce bem Quando o Flamengo Vem pro ataque Olha o Júnior Virando de primeira Linda bola Pro Cabelinho de Fogo O cruzamento é feito Errado Tranquilo O goleiro Carlos Quando o Gaúcho tentava chegar Paulo Lunes deu uma nova tonalidade Ao cabelo Aí está inteiro do seu vídeo O goleiro Carlos O irmão Devolve de pé esquerdo Vai subir o Bismarck Dominou contra Fabinho A recuperação é do Flamengo Fabinho recebeu do Zinho Joga na esquerda com Pia Encosta pro combate Luizinho Ele volta no meio Fabinho atrapalhou-se É do Bismarck Insiste Fabinho Leandro toca Cássio recebe Fica de frente do seu vídeo Na luta contra Júnior Bate a bola do Cláudio Sai pela linha de lado Januário O canal do esporte Tubos e conexões Tigre O mais forte Você dizia, Adson Em relação a Paulo Lunes Ele não mudou só o cabelo Ele também fez um trabalho Para fortalecimento muscular Porque ele sofria Seguidas contusões E ele engordou Ele engordou não Ele encorpou De massa muscular 6 quilos em 2 meses Está vendo a Tove aí no detalhe A Tove está doida Para comemorar O primeiro gol do Vasco Cássio da esquerda Vai colocar a bola Na grande área Roberto já pediu Ele procurou Dinamite no meio Tranquilo Gilmar O gaúcho de São Borja Devolve de pé direito Vai Luizinho Chega Jorge Luiz Acaba caindo Falta lotada Contra a equipe Do Flamengo É a nona falta Do Flamengo Nesse primeiro tempo Vizinho Está zangada a torcida Uma falta de Rogério Ficou zangadíssimo Com a marcação Da entrada dura dele Em cima do jogador Do Vasco na Gama O camisa 9 é de Mundo Luiz Carlos Vinc Está aí o camisa 2 De costas no seu vídeo Para a cobrança da falta Vai levantar Na grande área 0 a 0 Vasco na Gama Flamengo Flamengo e Vasco Levantou Saiu de lá Gilmar Tranquilo Não tem ninguém Próximo a ele Bandeirantes O canal do esporte Bic multibarba A maneira perfeita Higiênica E econômica De se fazer a barba 17 minutos Já ultrapassados No primeiro tempo Vasco na Gama 0 Flamengo 0 Aí está Júnior Capitão Coloca na esquerda Para o Pia Vai para o apoio Pia Fabinho Recebe a bola O combate tem que voltar Rogério Aí está Júnior Baiano Levanta na esquerda Sobra do Pia Projeta se pedindo Júnior Ele faz a jogada Individual Passou no primeiro Passou no segundo E insistiu Para fazer a tomada O Leandro Deixando com o Willian Rasga o Willian Deixa nos pés de Gocardo Tursida do Vasco A meia zangada Com o Willian Não tem feito Depois que voltou Da condução As grandes atuações Que era acostumado a fazer Esse aí o Cássio Willian Para Pensa Vai tocar Tenta jogar Individual Ganhou de 2 Foi derrubado com falta Estão igualados Em 0 a 0 Vasco na Gama e Flamengo Estão igualados Em faltas também 11 para cada lado Em apenas 18 minutos e 15 No primeiro tempo E só lembrando O Vasco tem 17 pontos Ganhos em 10 jogos 7 vitórias Marcou 16 gols Sofreu apenas um Olha o Roberto Brigando com o Júnior Baiano Chega Rogério e tira Vai Luiz Carlos Vinc Júnior Baiano Luizinho no chão Tem falta hein Júnior Baiano não sabia Se metia a cabeça A mão O que que ele fazia Não meteu a mão na bola É de muito longe Mas a torcida acredita Tem mais chance do dinamite É e quem bate muito bem De longe Além do Roberto É o Tinho O zagueiro Tinho Tem um chute muito forte Vai o Roberto Ajeitando com muito carinho É o Tinho Inclusive já marcou Um gol nesse campeonato Aí está a preocupação Do goleiro Gilmar Orientando a formação De barreira Que vai ficar ainda fora Da grande área Só que você tem uma ideia Da distância É de longa distância Mas realmente o Tinho Cobra muito bem Barreira está perto Ela não tem nove passos não E o Vasco tem o vento A favor hein O Tinho passou Dinamite E o Gilmar Fez pose para as câmeras Da Bandeirantes Muito boa a cobrança do Roberto E excelente a presença do goleiro Gilmar E volta o Vasco Olha o dinamite outra vez Virou no meio Bismarck Chega contra ele Gotardo A bola acaba saindo Na linha de fundo O Bandeira deu escanteio Mas prevaleceu a marcação Do Ades Que deu apenas tiro de meta Hein Adson É o Roberto queria escanteio Bismarck também Mas o juiz Não atendeu o Bandeira E marcou tiro de meta Bandeirantes O canal do esporte Você viu a lampança Que ia fazendo O Júnior Baiano Combrou tiro de meta Nos pés do Edmundo Flamengo conseguiu Reorganizar-se Sobra do Júnior Prendeu e perdeu Gotardo Traga errado Vem Luizinho e toma Agora o jogo dos sete erros Todo mundo erra Jorge Luiz tira Júnior Baiano Esquora do peito Bota no chão Nossa senhora Parou Pensou Enfiou o Joanete na bola E meteu Lá nas Sociais do Vasco Já no Mário Flamengo Hoje está em campo Com quatro desfalques Charles Júlio César E o Demar Que estão contundidos E Marquinhos Suspenso Porque foi expulso Na última quarta-feira Quando o Flamengo Venceu o Americano de Campos Por quatro a um Da esquerda do ataque Do Vasco Gama De determinada arbitragem Falta É a décima segunda falta Do Flamengo Nesse primeiro tempo Cassiu E William Tira Gotardo Vai Bismarck Divide Falta Em cima do jogador Camisa sete Agora Esse Luiz Mendes Por exemplo Diria que o Gotardo Foi buscar lã E saiu tosqueado Ele foi duro Em cima do Bismarck E acabou sentindo ele Mais uma falta Contra a equipe Do Flamengo Aí o Sérgio Cristiano Para contar as passadas Regulamentares Aliás Uma zebra Na arbitragem Ninguém esperava o Cristiano No jogo de hoje E o Gilmarck Não quer barrer Quer encarar o dinamite De frente Olhos nos olhos Roberto Levantou Jorge Luiz Não vai alcançar É só tiro de meta Para o goleiro Do Flamengo Bandeirantes O canal do esporte Aí está Gilmar Devolvendo o tiro de meta Procurando o Gaúcho Na subida Contra ele Luiz Carlos Vim Que coloca na linha de lado É só arrebesso Maró para piar Vai fazer a devolução Pelo time do Flamengo Daí ele Zinho Já chegou Luizinho Tomando Recupera Pelo Flamengo O jogador Júnior Baiano Retardou Gilmarck não pode segurar Com o pé Com a mão Não bate com o pé Cai no Júnior Usou a mão Usou a mão Foi na cara Do Sérgio Cristiano É, ele falou Que não houve a intenção Do Júnior Mas se a bola Não toca no braço dele Iria fugir do seu controle Ele acabou dando Uma falta no Fabinho Em cima do Willian Na décima A quarta falta do Flamengo No primeiro tempo Contra 11 cometidas pelo Vasco Luizinho levanta na grande área Roberto Nisliô Rogério tira Roberto Fabinho até Júnior Descarrega na direita Em busca de Paulo Nunes Procurazinho Chega Tinho pelo Vasco Coloca na linha de lado Arrebesso manual Tem pressa Cláudio Zinho Outra vez do lateral Do Flamengo Júnior Leandro Toma Ó Gerson Qual é a dificuldade Que tá encontrando Esse meio de campo Do Flamengo Será o negócio do Gotardo Que não encontrou ainda A posição certa Pra jogar Olha o Gotardo Não encontrou a posição Certo O Zinho Tá bem Ele joga aí com o Júnior E mais o Fabinho Com certa tranquilidade Agora o Gotardo Ele é mais marcador Do que apoiador Pra apoiar Ele tem que Tocar a bola Rapidinho E acabou E voltar pra marcação Porque ele não tem Uma certa habilidade Pra determinar O jogo no meio do campo Deixa isso com os outros Jogadores de meio do campo Agora o lado do Vasco Eu tô achando esse Meio do campo do Vasco Um pouco lento Mas também Porque volta demais O Roberto Volta demais O Bismarck E volta demais O Edmundo É muita coisa Então tá jogando Meio metro Então é fácil De marcar Qualquer Qualquer chegadinha Do meio do campo Do jogador do Flamengo Mata essa jogada do Vasco O Edmundo não deve vir tanto E o Roberto também não 25 minutos Já ultrapassados No primeiro tempo 0 a 0 Vasco da Gama E Flamengo Júnior levanta Na grande área Paulo Nunes De cabeça Para as mãos Do goleiro Carlos Germano Bandeirantes O canal do esporte Poupança azul da caixa Poupilão azul da caixa Sempre dá certo O Germano devolvendo Vai em busca do dinamite Botardo devolve Luizinho coloca no meio Bismarck O artilheiro do Vasco Põe na ponta Vai para o apoio Luiz Carlos Vim Que fica no detalhe Suspendeu Em busca do dinamite De cabeça Tá impedido Não valia mais nada Estava adiantado O comandante de ataque Do Vasco da Gama O Flamengo em 15 jogos Em 10 jogos Tem 15 pontos ganhos 7 vitórias também Como o Vasco 25 gols pró 9 gols contra Aí o Júnior Baiano Se desentendendo Com o Sérgio Cristiano É negócio de posicionamento Da bola É a torcida do Flamengo Doida para comemorar o primeiro Gilmar repõe Leandro De primeira para o dinamite Fabinho tira E a sola Entrou com o pé Muito alto O jogador William Júnior movimenta Zinho recebe Vai dar sequência No lance pela direita Já chegou Luizinho Para o combate Fazendo o desarme Gotardo divide Ganha o lance Júnior Baiano Bopeou Perdeu Baiano Vai embora Bismarck Bandeira errando Bismarck chega Puxado Pelo Júnior Baiano Cadê o cartão amarelo Para o Júnior Baiano Que agora dá uma cotovelada No jogador do Vasco Edmundo O Júnior Baiano Está sendo acalmado Pelos próprios companheiros Do Flamengo O Edmundo chegou Para pegar a bola E bater a falta rápido Tomou realmente Uma cotovelada Do Júnior Baiano Conclusão formada E já é uma rixa Antiga entre os dois E agora o Luiz Carlos Vinc Está lá querendo pegar O Júnior Baiano O Fabinho não deixa O Júnior Baiano O Júnior Baiano O Júnior Baiano Já mostrou o cartão amarelo No lance E a torcida do Flamengo Grita Júnior Baiano Júnior Baiano O Sérgio Cristiano Fica ali Tirando do bolo O Júnior Baiano Até o Bandeirinha Foi lá Tentando separar Os jogadores Bandeirinha amarela Wander José de Carvalho Também chegou até lá Ele tinha que simplesmente Expulsar o Júnior Baiano De campo Acabou o problema Claro Tanto na jogada Que ele era o último jogador Que ele era o último defensor Como depois Na cotovelada Que ele deu no Edmundo Acabou o problema É por isso que estou dizendo Esse Sérgio Cristiano É zebra Ele é tão jogo Do Fluminense Ele foi muito mal Do Fluminense Queria crucificá-lo E ele está na final Da Taça Guanabara Essas coisas Que a gente não entende No Campeonato do Rio de Janeiro Roberto Dinamite nele Roberto É na meia esquerda Do ataque do Vasco da Gama Roberto Gilmar No meio do gol Bandeirantes O canal do esporte Marque um gol de placa Beba São João da Barra O conhaque do milagre E se esse jogo não acabar bem Tem um único responsável O senhor Sérgio Cristiano Ele está sendo inteiramente envolvido Tem gente apitando o jogo Além dele no campo Olha lá vai chegar o Jorge Luiz Foi com o Leandro O Júnior dividiu E entrou solando Aí o Júnior Veterano, experiente Conversou agora a pouco Com o Júnior Baiano E tentou acalmá-lo É, alguém tem que dizer Para o Júnior Baiano Que o negócio não é força É jeito Alguém tem que dizer Para ele Que ele não joga nada Rapaz É isso Dá trombada nos outros Pontapés Não é futebol não Joga o joguinho dele E acaba o problema Olha ele aí Tirando da grande área Zinho Júnior Zinho Fugiu do adversário Júnior Baiano Enfiou no meio Tirou o Leandro Dinamite Ganhou do Gotardo Sofreu falta Ele cobra rápido Do William É do Júnior Paulo Nunes Foge pedindo Júnior prendeu demais Quando fez o passe Agora foi forte demais Para o Gaúcho Chegou Jorge Luiz Está marcada a falta ou não? Vamos ver Pelo que eu entendi não Lateral apenas Eu vi falta Do Gaúcho e do Jorge Luiz A mesma coisa Do Júnior Baiano É o Jorge Luiz Tem que expulsar ele também Que acabou de dar Uma cotovelada No Gaúcho Quando vinha para a jogada Não adianta Vai ter que botar para fora Quem quer jogar Joga Quem não quer Tem que ir embora Para casa Não pode ficar Dando vexame Aqui dentro não Agora o culpado disso É só o departamento Que escala Um cristiano Que não tem nada a ver Com o espetáculo Mas nada Não tem nada a ver Poucos dias Estava bandeirando O jogo de Júnior Agora está Na decisão Da Taça Guanabara Olha o Leandro Amores armados Eduzinho pelo Flamengo Pisa na bola Sabinho Cláudio No meio com Zinho Vem Jorge Luiz No peito Botou no chão Roberto De Canela Em Dinamite E agora a falta por trás Tem que ter cartão Para o Luizinho Cartão amarelo Para o Luizinho E também está pitando o jogo Reclamando Fazendo mil gestos E só amarelo mesmo É o terceiro do Luizinho Terceiro cartão Do Luizinho Pelão joga na primeira rodada Do segundo turno Ou então Na próxima quarta-feira Em caso de vitória Do Flamengo Hoje Júnior Enfiou na esquerda Para o VIA Daí ele não recebendo no peito Botando no chão Fabinho Procurou Caucho no meio Tirou Leandro Bismarck Roberto Dinamite Levou na chilena Cláudio chegou duro contra ele E cometeu a décima nona falta do Flamengo no primeiro tempo Panterantes O canal do esporte Havaianas As legítimas E foi legítimas nisso Aí o Vasco se armando com o Willian Luizinho A falta cometida pelo Paulo Nunes 20ª falta do Flamengo Contra 14 do Vasco da Gama no primeiro tempo É Luizinho quem vai movimentar Esperando a chegada na área de Jorge Luiz Que foi colocar-se no chamado segundo pau Aí Luizinho Procurou Roberto Dinamite Tirou Gotardo Leandro no peito Bota no chão Leandro levantou Na direita Edmundo Chega Rogério contra ele Faz o desarmida e falta do Edmundo Foi o que disse a arbitragem Aí o Zinho Luiz Carlos Vídeo Sobra do Rogério Tá aí ele no detalhe pra vocês Jogando com o Júnior Baiano É esse grita a torcida do Vasco Babinho Aí Paulo Nunes Fez jogada individual Tocou bonito na esquerda Pia Joga como se for a ponteiro Armou o cruzamento Procurou Gaúcho no comando Vai subir contra ele Cássio Voltando o Júnior Apoiando o Cláudio pela direita Cadê os refletores do Vasco Que não foram atesos Cruzamento na grande área No peito Luizinho Luiz Carlos Vinc Entra Roberto Dinamite Sobe Gotardo tirando Olha o Bismarck Foi encoberto A sola de Bismarck É isso que eu ia falar João Luiz Realmente muitas nuvens Aqui em cima do estágio Nuvens negras E no campo Tá meio escuro já né Já escureceu Aí Júnior Para fazer a cobrança de uma volta Na esquerda Rogério recebendo Colocou na frente Chegou Leandro Conseguiu tirar Em busca do Dinamite Gotardo Aí o Gotardo Contra Roberto A volta contra Júnior Cássio já recuperou Pelo Vasco Enfiou na frente Para o martiriano Bismarck Levantou Júnior Baiano no corte Apoia pela esquerda Aizinho Caucho Vai fugindo pela esquerda Colocou na área Jorge Luiz Conseguiu tomar Com o Vinc Aí Luizinho Evita a saída da bola Pela linha de lado Ganhou no primeiro Também do segundo Jogou na frente Bismarck Roberto Fugiu lá pelo comando Na direita Fica Edmundo Lançamento Do Edmundo Tá marcado O impedimento Do camisa nove Do Vasco Da gama Panteirantes O canal do esporte Tubos e conexões Tigre O mais forte E a torcida do Vasco Fica possessa E o Roberto também Vem até aqui Reclamou muito com bandeira É o Vander José de Carvalho Mas estava impedido Júnior Na direita Cláudio Bismarck Vai pro combate Ele ganha o lance Finalmente acesos Os refletores Do Maracanã De São Januário Maracanã Nem pensar Só no subconsciente mesmo Aí Rogério Vai experimentar De longe Contra o corpo De Luizinho Voltou Flamengo Dominandozinho Parou Tentou outra passagem Tem que voltar Se compara a dominada Rogério outra vez Pode cruzar Na grande área Paulo Nunes Que susto Na torcida do Vasco E no goleiro Carlos Germano Januário Em relação ao Maracanã A Sudérgica Administra o estádio Diz que precisa De três milhões De dólares Para as obras Que não há prazo Para a reabertura Do Maracanã Sei lá É melhor fazer outro estádio Né Januário Eu também acho Agora em relação Ao ataque do Flamengo O Paulo Nunes Largou lá O lado direito Eu falei ainda há pouco Quem chega muito bem Por lá E livre É o Cláudio Quem tem que chegar lá É o William Para fechar aquele setor Então o Paulo Nunes Veio se juntar Ao Gaúcho no meio Tem que prestar atenção A defesa do Vasco Porque o Paulo Nunes É um jogador esperto Ele não é bobo não E está achando Brechas ali Para ele se posicionar Já é a terceira vez Que ele cabecer Na defesa alta Do time do Vasco E lá vem o Flamengo Outra vez com o Gotardo Armando pela meia direita Procura colocar No limite da grande área Já tomou a retaguarda Do Vasco Volta Paulo Nunes Repicando a jogada Tezinho Agora Pia Vai no fundo Cruzou no meio O Gaúcho Não chegou Chegou Tinho Tirando Colocando na linha De lado Na esquerda Do ataque do Flamengo Continua atacando Por ali Time da Gávea Júnior O velho capitão Rolou no meio Rogério Pode bater Abriu na ponta Chega bem o Flamengo Pia Devolve Jorge Luiz Cláudio na volta Chuta em cima Do Jorge Luiz Está valendo Rogério Está empolado Esse ataque do Flamengo Lá vem cruzamento No meio Jorge Luiz Tira Volta Júnior Leandro Pelo Vasco Wilson Gotardo Na direita Para o Cláudio Tentou passar Foi desarmado É do Leandro Está bem o Leandro No jogo Com o dinamite Foi empurrado Com falta Valeu o lance Disse o árbitro Recupera então Luizinho Com o Leandro Uma boa figura No jogo Engrossou agora É do Zinho Levantou Paulo Nunes Está na área É agora Vai bater Não pode mais Jorge Luiz Tirou Na volta ainda Paulo Nunes Bateu cruzado Jorge Luiz Outra vez O gigante Sobra do Leandro Procura o dinamite Botardo no peito Júnior Na dividida William põe Na linha de lado Está sendo marcada Uma falta Ele marcou Pé alto Do William Jogo perigoso 17 faltas Cometidas pelo Vasco Na gama até aqui Contra 20 Cometidas pelo Flamengo Aí a galera do Mengão Sente que é um bom momento E grita pelo nome de Júnior Levanta na grande área E o Júnior Baiano Sai atropelando Todo mundo Que encontra pela frente Como o primeiro foi Luiz Carlos V A falta está marcada Bic Multibarba A maneira perfeita Higiênica E econômica De se fazer a barba Aí está o goleiro Carlos Germano Para devolver A cobrança da falta Cometida pelo Júnior Baiano Na grande área Bateu forte De perna esquerda Sobe Rogério E tira Não domina Pia Bola Acaba fugindo Pela linha de lado O arremesso Para Luiz Carlos Vink Já no campo de ataque Pelo Vasco da Gama É o Vasco Com a mão na taça O Vasco só precisa Do empate Para ser o ganhador Da taça Guarabara E classificar-se Para a final Do Campeonato Carioca De 1992 Dizem por aí Que se o Vasco vencer Vai colocar no segundo turno Um time misto E vai excursionar Tem um punhado de jogos Aí não valeu nada Essa cobrança Aliás, falar nisso O Fluminense Que hoje está completando Cinco jogos Numa semana Na próxima semana Vai para a Arábia Saudita Fazer dois jogos A 180 mil dólares Cada um Tem que ir Não pode Os resultados financeiros Dessa taça Guarabara Foram muito ruins Então tem que correr atrás Uma falta favorecendo A equipe Do Flamengo Na intermediária Aí Júnior Zinho Luizinho em cima dele Ele passou bonito Marcado uma falta Desnecessária Amargazão Levou vantagem O time do Flamengo Via a porta Bora no chão Vai embora Para o ataque Vamos acompanhá-lo Deu de presente Brulis Carlos Vink Tira na intermediária Para o Roberto Dinamite Briga contra Gotardo Ganha o lance Fica com o Luizinho Fica com o Bismarck Tem falta Em cima do Bismarck Anotada pela arbitragem Aí o Cássio Vai subir para o apoio 41 minutos e meio Neste primeiro tempo 0 a 0 Vasco da Gama e Flamengo Bandeirantes O canal do esporte Vamos acompanhar A chegada do Vasco A partida de William Bota pra fora Gilmar saia Cobrindo o ângulo esquerdo Só tiro de meta Em favor da equipe Do Flamengo Ô Jefferson Caminhamos para o final Do primeiro tempo E a realidade é que Os goleiros Por exemplo Não fizeram Nenhuma grande defesa Exatamente Porque o jogo Foi de intermediária A intermediária Pancada Trombada Ponta pé Duas ou três boas jogadas Agora por exemplo Essa chegada do William É boa O William tem que chegar Um pouco mais Dá chance O time do Flamengo O meio do campo Do Flamengo A marcação De defesa De meio de campo De defesa Essa marcação Dá chance Do William chegar Só que ele não está chegando Isso é que eu estou dizendo Que o meio do campo Está muito lento Do time do Vasco da Gama Agora O time do Flamengo Tem que Eu acho que Está não botando a cabeça Que o empate É a favor do Flamengo Do Vasco da Gama Ele tem que chegar mais Ele tem que explorar mais As laterais Principalmente Já que a lateral direita Está bem com o Cláudio Está chegando bem O Pia precisa chegar mais Acreditar mais Nessa jogada importantíssima Olha aí Essa aí Essa aí É o Pia se mandando Pela esquerda Cruzou na grande área Vai chegar Luizinho Para fazer a cobertura Tirando Procura Na intermediária O Roberto Dinamite Já tomou Gotardo É o Flamengo Chegando a bola levantada Na grande área Gaúcho Tenta chegar Na frente dele Carlos Germano Agora na marcação pessoal Individual Que moveu O Roberto Dinamite O Gotardo foi perfeito Até aqui Ele não deixou O Roberto respirar Exatamente Agora O detalhe é esse É que o Gotardo Encosta com o Roberto E o Roberto Explora As descidas Do Cláudio Agora Se o Bismarck Se empiar Chegar lá em cima Do Júnior Baiano Aqui o Rogério Vai ficar com o Edmundo Aí a coisa vai pro Brejo Então isso vai obrigar Com que o meio do campo Do Flamengo Volte um pouco mais Isso vai facilitar Pro meio do campo Do Baixo da Gama É aí que está pegando a coisa O time do Baixo da Gama Não está vendo isso E não está chegando Com o seu meio do campo E nem empurrando Os seus três homens de frente Um pouco mais pra frente Aí o Júnior Para a cobertura da falta Na esquerda Do ataque do Flamengo Levanta no limite Da grande área Sobe Gaúcho Para as mãos De Carlos Germano Bandeirantes O canal do esporte É boa O combate do Júnior Baiano Põe no meio É Edmundo Edmundo Outra vez na esquerda Sebsmark Roberto pediu no meio Levantamento feito Escrocotado Na entrada da grande área Lançamento lindo Pro Paulo Nunes Contra ele Vem Jorge Luiz Ainda Paulo Nunes Fugiu Vem pela esquerda Cruzou na boca Do gol Gaúcho vai apanhar Apanhou na grande área Tentou fazer o cruzamento O time não permite Ele saiu Acabou o campo Já acabou o campo É só tiro de meta Para o goleiro Carlos Germano Nesta segunda-feira Na faixa nobre do esporte Oito e meia da noite Direto de Três Rios América e Botafogo Pela Taça Guanabara Quando termina O primeiro tempo Quarenta e cinco Edmundo Edmundo apagadão Aliás o Edmundo Não conseguiu nada No primeiro tempo O Júnior Baiano Foi mais pra direita Nesse segundo tempo Não tá conseguindo nada Com o Piá Pois é Mas o problema é o seguinte É que o meio do campo É que arma pra ele Pro Roberto na frente Agora ele tá vindo Buscar a bola Complica Aí falta gente na frente Aí quando ele está na frente O meio do campo Não trabalha corretamente Quer dizer Ele Eu acho que ele não é muito Culpado disso aí não Ele tem que trabalhar Lá na frente Quer dizer Ele e o Roberto Tem que receber limpinha Pra criar A partir da meia lua Dali da entrada Da grande área Para dentro da grande área Do time do Flamengo Agora eles estão sendo Bem marcados Melhorou a marcação Do time do Flamengo Encosta Sobra sempre um Atrasou um pouquinho mais O Fabinho Então por ali Por enquanto está bom Olha o vento sul Sobrando O Vink Colocou na área E a anão Entendeu William A bola Passou por ele Caiu pro Cláudio Excelente o cruzamento Do Luiz Carlos Vink Júnior Procurou na direita Encontrou Paulo Nunes Contra ele Ventinho no combate Ainda Paulo Nunes Prendendo Coloca pelo meio Com Júnior Gaúcho disparou Pedindo Júnior prendeu Adiantou muito E foi desarmado Falta E o Luizinho Vai em cima Do árbitro Aqui de baixo Pareceu que não Foi falta Não sei Pareceu que não Porque o Luizinho Tocou na bola Primeiro O Luizinho Atingiu a bola Tocou na bola Desviou a bola Eu não sei De repente o replay Possa definir isso melhor Sai cartão amarelo Ué O Luizinho já tem O Luizinho Já recebeu o cartão O Luizinho Deu uma peitada No Cristiano Saiu um cartão amarelo Ali Eu acho que ele já tem Foi pra ele É o segundo No jogo Ó Apareceu Que foi ou pro Roberto Ou para o Tinho Esse cartão Januário Estava ali mais próximo Estão me reclamando Mas quem peitou ele Quem deu trombada nele Foi o Luizinho Botou o dedo Da cara dele Botou o dedo O dedo passou Do rosto Até a nuca Foi pra 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 Brincadeira 4 da barreira Falta É perigosíssima Dali pro Rogério Rogério Uma bomba E o gol GOOOOOOOL Super Rogério Uma bomba No canto esquerdo De Carlos Hermano O foguete Passou E foi nas redes Aos 10 minutos Cravados Do segundo tempo Rogério É zagueiro Mas sabe Que é disso É disso Que o povo Gosta O Hudson É um zagueiro Que bate muito forte Acostumado Acostumado a fazer gols De falta E esse foi o segundo gol De Rogério No campeonato carioca E vem gente nova Ele é quem armou A barreira Ele é quem armou a barreira A barreira Estava com uma brecha Ali Uma trivela Passou pelo lado Da barreira Entrou No canto Ele chegou Um pouco Até um pouco Atrasado Achei que a barreira Estava mal colocada E ele também Mas foi um belo gol Um belo chute Troca 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 No Vasco O Hudson É Entrou Valdir Saiu Camisa 11 William 16 Valdir No lugar Camisa 11 William No Flamengo Daqui a pouquinho Entra Luiz Antônio Se manda o Flamengo Pela direita Ganha de 1 a 0 Acha pouco E quer mais Olha a bola na área Bola batida Pelo Cláudio Para fora Foi o Gaúcho Foi o Gaúcho Aí ele Mãos na cabeça Tá certo o treinador Do Vasco Ele tá perdendo o jogo E com isso Ele perde Pelo menos hoje Perde o título Se ele empata Ou ganha Ele fica com o título Da Taça Guanabara Ele vai No caso O Flamengo vencendo Vai pra mão Mais um jogo Então ele tira Um homem de meio Do campo E empurra Mais um homem de frente Um centroavante Praticamente Ele vai jogar Com dois agora Ou às vezes Três Praticamente Fixos na frente Ele volta um pouquinho Com o Bismarck Larga o Roberto Larga o Valdir E larga o Edmundo Na frente Perfeito Aí Jorge Luiz Piá coloca a bola Pela linha de lado Adson Coutinho Seria importante Até conversar Com o vice-presidente Paulo Dantas Do Flamengo Pra saber Se nesta quarta-feira O Flamengo Vai jogar com o Grêmio Porto Alegre Pela Supercopa Ou se decide O título com o Vasco Em caso de confirmar A vitória O que ele vai dar Prioridade A Supercopa Ou a Tata Guanabara E o Marcelinho É chamado de volta Para o banco de reservas Do Flamengo Não é agora A hora da mudança Luiz Antônio também não Aí está Carlos Germano Inteiro no seu vídeo Flamengo vai ganhando Para uma zero Bandeirantes O canal do esporte Poupança azul da caixa Poupança azul da caixa Poupino azul da caixa Sempre dá certo Olha o Zinho Rasgou no meio Colocou pela esquerda Vai receber na volta Deixou passar com o Gaúcho A volta apropriada Estregue errado Bismarck recuperando Tem falta Cometido em cima do Edmundo Canta plenos pulmões A torcida do Flamengo Se manda pela esquerda O time do Vasco Cássio Passou pelo marcador Foi derrubado Ao lado da grande área Januário Diga Ah então Já não é na quarta-feira E a data reservada É da próxima quarta-feira Para a decisão Fica para o próximo domingo Isto se o Roberto Dinamite Não esquentar agora O peito do Gilmar Ele tem direito A cobrança de uma falta Gilmar orienta A formação de barreira Com dois jogadores Aí o Dinamite No capricho Bateu na zaga O Roberto ficou reclamando Ficou com Fabinho Puxa o contra-ataque Júnior Baiano Correndo solto Pelo meio pedindo Paulo Nunes Prendeu Vai para cima do marcador Tentou passar Foi derrubado Falta cometida Pelo Luizinho Obstrução De terminar a arbitragem Dali já guardou Humo Rogério E olha que era um pouco Mais longe Esse contra-ataque Do Flamengo Se esse menino Paulo Nunes Levantasse a cabeça Entrava o Júnior Baiano Sozinho Você disse Muito bem Lá pela meia esquerda E vinha chegando No meio do campo também Esse contra-ataque Essa volta Do time do Flamengo É muito rápido E pega o Bastagama De causa curta Está indo muito Para tentar empatar Olha o Júnior Levantou na grande área Sobe de cabeça Luiz Carlos Vink Coloca na linha de fundo Panterantes O canal do esporte Outra passamos 16 minutos No segundo tempo Tinho A volta do Júnior Se manda Pia Pedindo pela esquerda Se manda Pia pedindo pela esquerda Júnior prender Rolomal Leovegildo Aquele cartão Januário Logo depois da falta Que originou o gol do Flamengo Para Roberto O Júnior Ah Para o capitão Roberto Que aliás Não fez nada até agora Tomara que faça A alegria da torcida do Vasco Pia chegando pela esquerda Para Pensa Vai tocar jogo Na ponta esquerda Está impedido Demorou tanto Pia Que quando colocou em jogo Estava impedido O companheiro Que era Rogério Rogério que faz uma grande partida Agora sim Vem Luiz Antônio Flamengo ganha por 1 a 0 Acha pouco E quer mais Vai botar mais um atacante Valeu Dinamite Edmundo Valdir Está na área Bateu E colocou para fora Ficou pagando para todo mundo Gilmar Reclamando da marcação Bandeirantes O canal do esporte A jogada é beber São João da Barra O conhaque do milagre Está se processando a alteração Vai sair o camisa 4 Wilson Gotardo Entrando camisa 16 Luiz Antônio É parece Senhor Gerson Que Carlinhos Entende Que pode fazer mais gols Está partindo para cima Tirando um homem de proteção Ganhando por 1 a 0 Ele tira um zagueiro Pode parecer incoerente Foi um atacante É mas o problema todo Não é incoerência O problema todo é o seguinte É que É que o Fabinho Joga plantado Que é o certo O Gotardo Marca mais Mas não sabe sair jogando O Fabinho marca E sabe sair jogando E o Luiz Antônio Sabe sair jogando Vem atrás Mas vai na frente também Quer dizer Ele ganha Mais na marcação No meu modo de ver E ganha também No contra-ataque Com um pouco mais de força Por quê? Ele deve estar pensando o seguinte O Vasco está saindo muito Eu disse ainda há pouco O Vasco sai E sai de qualquer jeito De repente No contra-ataque Ele continua preso lá atrás Ele continua marcando E fechado lá atrás Com o Fabinho Mas tem um forte Contra-ataque Através do Luiz Antônio Eu acho que É correto Esse posicionamento Do Carlinho Gotardo 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 Que grita a torcida do Flamengo Quando Wilson Gotardo Está deixando O gramado Já rumo ao vestiário O Vasco da Gama Domina a bola com o Leandro Fez um grande Primeiro tempo o Leandro Mas não está bem no segundo Luizinho tem que voltar Tinho Jorge Luiz Luiz Carlos Vink Pede na direita Ele prende Traz a bola para o meio Luizinho Levanta errado O Júnior toma no peito Bota no chão Nossa Senhora Foi em cima dele Com tudo para cometer a falta O jogador Bismarck É a quarta falta Que o Vasco da Gama Comece no segundo tempo Contra cinco do Flamengo Um a zero Para o Flamengo Comprou errado O Júnior já tomou Valdir Vai na velocidade Quatro contra quatro Rolou Errado Procura o outro lado O Júnior Baiano tomou Vai voltar o Vasco Cássio Adiantou muito Tomou Fabinho Paulo Nunes Enfrenta Leandro Tentou passar Passou Foi derrubado É na meia direita Do ataque do Vasco Na Gama Aliás Do ataque do Flamengo Falta cometida Pelo jogador Número oito No Vasco Aí o Júnior Zinho Se mandou o Júnior Recebeu No pico da área Voltou com o Zinho É agora Limpou Tá na área Bateu Pega Não larga mais Carlos Germano Num tiraço Do Zinho Da entrada da área Que grande lance Que grande lance Do Flamengo Olha o Bismarck A falta do Júnior Em cima do Bismarck A cobrança é rápida Jorge Luiz Tentativa do Edmundo Zinho Júnior Júnior não chega Quem chega é Cássio Pelo Vasco Girou na esquerda Com o Valdir Dominou com dificuldade Voltou com o Leandro Mais atrás Continho A torcida não gosta Gira o jogo Então pela direita O Vasco da Gama A torcida poupando O Vasco perdendo Por 1x0 Vai perdendo A sua invencibilidade Na última rodada Na Taça Guanabara Jogados 21 minutos e meio Segundo tempo Aí o Valdir Leandro 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 Falta hein Falta cometida Pelo Fabinho E o Vasco Tem pressa O Roberto Dinamite Faz sinal Que vai cobrar direto Mas dali não vai direto Não a gente sabe É também ali perto Agora o Tinho E a torcida grita O nome do Tinho Veja o Roberto Agora o Gilmar Orientou um pouquinho Mais pra esquerda Barreira com 4 jogadores Não chega Meia lua da grande área Chegando o Gaúcho O quinto da barreira Roberto sai da posição De cobrança Ficou o Tinho Tinho Tocou na zaga Vai sair no fundo É córner Bandeirantes O canal do esporte Havaianas As legítimas E foi legítimas nisso Edmundo para cobrança No escandeio Levantou na pequena área Vai subir o Roberto Mais alto Tranquilo o goleiro Gilmar Para fazer a defesa Aí Zinho Cássio tomando Gaúcho combate Ele vai embora Tinho coloca-se na esquerda Ele prende demais Já perdeu Resposta do Zinho Tem falta Do Bismarck Em cima do Tinho Tá lá Um corpo estendido no chão É o camisa 11 do Flamengo Zinho Bandeirantes O canal do esporte Tubos e conexões Tigre O mais forte Os homens da marca No gramado Para retirada do Zinho Mas o Zinho Não tem nada Já está de pé É o Fabinho O Fabinho Recebeu o cartão amarelo Que estava fazendo cera Diga aí Jéssica Era exatamente isso Eu ia concordar Ia discordar Do árbitro Quando ele negou A entrada do médico Tá certo A marca não tem nada a ver Com medicina O médico é que conhece tudo Agora acertou Quando o Fabinho levantou E não tinha nada É o cartão dele Olha aí chegando Luiz Antônio Limpou o lance Rolou na frente Zinho Na tabela Colocou pela direita Com Cláudio Bateu cruzado Não chegou ninguém Bola no fundo É só tiro de meta Para Carlos Germano Que leva um susto A 24 minutos e 15 No segundo tempo Bandeirantes O canal do esporte Bique multibarba A maneira perfeita Higiênica e econômica De se fazer a barba Os torcedores do Rio de Janeiro Já estão dizendo Que o Vasco Parece o carro madrinha Da Fórmula Indy O carro madrinha Que larga na frente De todo mundo Carrega todo mundo Quando chega no final Sai fora Para os outros passarem E chegarem na frente Valdir Arranca Valdir pelo meio Pediu o dinamite Valdir prendeu Ah, enfiou na ponta Para o Edmundo A jogada não era essa Edmundo vai lá Evita a saída da bola Pela linha de lado Mandar de presente Para o Luiz Antônio Zinho tem que voltar Com P.A. Força no meio Deixa a bola passar Júnior Chega Leandro Ele entrega errado Já recuperou Vasco da Gama Com Cássio Leandro Lançamento Pro dinamite Forte demais Põe nas mãos Do goleiro Gilmar Devolve rápido Livre pela esquerda O Zinho Luiz Antônio Para, pensa E toca com P.A. Zinho P.A. Fabinho Toca bonito O time do Flamengo Zinho Júnior vaiando A torcida grita Olé E um Olé Em São Januário E vou te contar Olha o Júnior chegando Tentando passe Já tomou o Cássio Arma jogada com Valdir Disparou Roberto Dinamite Pedindo Ele tocou Está impedido Está impedido Ele e o Edmundo Ele e o Edmundo Os dois impedidos Não adianta nem reclamar Panterantes O canal do esporte Veja o Fabinho jogando pelo meio Contra Valdir Passou bonito Enfeitou demais e perdeu Olha o Leandro Lindo lança e na direita É para o Edmundo Escorregou Empate Chegou Rogério Voltou do gol Brigam ambos Fica Rogério Comala Sai jogando Curta A torcida gosta Luiz Antônio Zinho Para Pensa e passa bonito Pelo Luizinho Outra pinta a mais Ainda O Zinho O desarme do Vasco da Gama Aí Jorge Luiz Demora-se muito Para fazer o lançamento A torcida reclama Encontra deslocado Valdir na ponta esquerda Contra ele A marcação do Cláudio Ele prende demais Ainda Valdir Joga no meio Bismarck Quartilheiro do Vasco Luizinho Lindo lance de Luizinho Levantou no meio Subiu tranquilo Dilmar Ainda chocou-se Contra o Dinamite Mas não houve intenção Não houve falta Absolutamente Devolve Dilmar Zinho Júnior Outra vez o Zinho Costa para o combate Jogador Leandro Comete falta Está marcada na entrada Do campo defensivo Do time do Flamengo É a Bandeirantes Mostrando para você O campeonato do Rio de Janeiro Taça Guanabara Nesta segunda-feira Na faixa nobre do esporte A partir de oito e meia da noite Direto de Três Rios América de Três Rios E Botafogo Você viu o gaúcho impedido O bandeira marcou O árbitro confirmou Panteirantes O canal Do esporte Veja o Vasco da cama Tentando chegar pela ponta esquerda Com o Leandro Tem uma caneta ali No vão das pernas Do jogador Paulo Munoz A bola acabou saindo Pela linha de lado É do Cássio Bismarck Contra ele a marcação do Zinho Bismarck protege Sofre falta Está anotada A cobrança é rápida Jorge Luiz Olha o Edmundo Dinamite Botou no chão Virou para o Edmundo Está impedido O bandeira não deu Ele bateu Botou para fora Estava descaradamente Impedido o Edmundo O Gerson E ele não marcou nada É daqui Me pareceu também Impedimento A defesa do Flamengo Parou Pede ao bandeira Lá uma maior atenção Agora o Edmundo Bateu de perna esquerda Prensada Esmigalhada Quando ele tinha que Arrumar o corpo E arrumar a bola Para bater Já que ele estava sozinho E olha Ele não costuma perder Esses gols não Agora o Flamengo Precisa prestar atenção Nessa marcação Está fácil Fácil no meio do campo Porque o Bismarck Se adiantou um pouco Depois da troca A saída do Willian A entrada do Valdir Praticamente O Vasco está em 4-2-4 E o Flamengo Joga às vezes Com 4 Às vezes com 3 homens No meio do campo Está fácil Sair tocando rapidinho A bola Agora está facilitando Pensa que o jogo está fácil Pensa que o Vasco está morto E não está Mais uma modificação Vai entrar o Dias Saindo o Leandro Entra Carlos Alberto Dias No Vasco E sai Leandro Carlos Alberto Dias Já entra trabalhando Pela meia direita Passou e já levou falta Uma falta do Júnior Vai sair cartão Para o Júnior Vai Cartão amarelo Para Júnior Luizinho cobra Edmundo recebe Faz o giro Toca de calcanhar Para o Luizinho Levantou no meio Dinamite de cabeça Dias Bateu E o gol Aço Aço Carlos Alberto Dias Na segunda vez Que tocou na bola Foi para guardá-la No gol de Gilmar A 30 minutos Gravados no segundo tempo Carlos Alberto Dias Camisa 15 Empata o jogo em São Januário Porque sabem que é disso É disso que o povo gosta Odisson E o Roberto ajeitou para ele Com carinho Um toquinho de cabeça Deixou o Dias Entre os dois zagueiros Cara a cara com o Gilmar Outro toquinho De muita categoria Encobriu o goleiro do Flamengo Um golaço Marcado por Carlos Alberto Dias Deu sorte o Joel E como deu sorte E Gerson É, mas a modificação Tem um certo sentido Eu ia falar sobre isso Ele tira mais um marcador E bota mais um homem de frente Por quê? Porque ele perdia o jogo Agora, um detalhe importante O amigo Viu Eu Dois minutos Três minutos Antes nós falávamos sobre isso Presta atenção na marcação Presta atenção nessa movimentação O lançamento do Luizinho Pegou o Roberto Livre, livre, livre Nas costas do Júnior Baiano O Júnior Baiano Tá marcando a bola E não o Roberto Isso desde o primeiro tempo Que eu dizia Que o Roberto Estava nas costas De um e de outro Ou pelas laterais Do Fudor Quer dizer Pela meia direita Ou pela meia esquerda Entre um zagueiro e outro Ele pegou livre Com a inteligência Que tem Meteu no caso Alberto Dias E faturou tranquilamente E outra coisa O Dias bateu Meio mascado Ela bateu e subiu O Edemar é um grande jogador Todo mundo sabe disso Bobeira da defesa do Flamengo O Flamengo vai à luta Bola tocada no meio Pelo jogador Cláudio Já chegou pra tomar De qualquer maneira Luizinho Tenta Valdir Na briga contra ele Rogério Sabinho Coloca na direita Paulo Nunes do peito Bota no chão Tentou passar Passou bonito Grutinho Olha o contra-ataque Pro Dinaliz Se mandou Valdir pedindo Roberto lançou Valdir vai chegar O goleiro pela frente Ele driblou Gol vazio É agora Bateu Passa na extensão Da croziária E o Rogério Descarrega Pela linha de lado Uma loucura Em São Januário Contra-ataque do Vasco Panteirantes O canal do esporte O Vasco da Gama Está a seis minutos Da conquista O pança azul da caixa Poupe no azul da caixa Sempre dá certo Olha o Vick Tentando matar Não conseguiu E agora está lá O Vick com o Gilmar E agora vai sair cartão pro Vick não? Claro que tinha que sair Ele tá vendo Essa baranga Tá vendo isso tudo aí Não tá fazendo nada Que o Vick tá segurando o jogo Tá atrasando o jogo Não tem nada a ver Ele tem que meter o cartão no Vick Acabou o problema É muito ruim o cara Gilmar repondo no tiro de meta Põe a bola para Gaúcho Passa por todo mundo Cai para Jorge Luiz Está marcada a falta Contra a equipe Do Vasco da Gama Quando sai cartão amarelo Para Jorge Luiz Januário Se o Flamengo tem vantagem Nos confrontos com o Vasco Em toda a história Nos jogos realizados aqui No campo do Vasco Foram 31 O Vasco venceu 16 Já tá na Os empates já tá na vantagem É, o Vasco venceu 16 O Flamengo venceu 8 E aconteceram 7 empates Olha a bola dominada Pelo time do Flamengo Tá perdendo o jogo de 1 a 1 Desculpa o termo Mas é isso O Flamengo precisa ganhar De qualquer maneira Só a vitória interessa O Vasco Empatando Leva a Tata Guanabara Olha o Flamengo Desceu com perigo Luiz Antônio Tá na área Foi desarmado Linda jogada do Vink Sensacional E entrega errado Júnior recupera Vai embora bonito Júnior O velho capitão Tenta passar Bola na linha de fundo Escanteio favorecendo A Júnior Pelo time do Flamengo Bandeirantes O canal do esporte Marque um gol de placa Beba São João da Barra O conhaque do milagre Olha a Júnior Cobrando o escanteio Levantou fechado Na boca do gol A cabeçada Para a marca penal Tira Carlos Alberto Dias De qualquer maneira Vai chegando Para proteger Pela linha de lado Paulo Nunes Tem pressa Na devolução De bola a jogo 41 e 15 Olha a bola Dominada Pelo Carlos Alberto Dias Faz boa jogada Prende Contra dois adversários Ainda Dias Lindo passe Para o Valdir Bem na velocidade Roberto disparou pedindo Ele procura o de mundo Sai Gilmar do gol E zagueiro Jogou Gilmar Coloca na intermediária A adversária Para Júnior Baiano Dali para Gaúcho Abre de perna esquerda Na ponta direita Veja a chegada Do Paulo Nunes Cozinho Passou Acabou derrubado Vale o lance Desarbitragem É do Dinamite Para Pensa Roberto Lança errado Carlos Alberto Dias Não chega Quem chega é Cláudio Para fazer o domínio Para Cláudio Levanta para o peito Do Paulo Nunes Zinho Olha o ex-bascaíno Luiz Antônio Chegou Botou na boca Do gol Jorge Luiz Um gigante Tira Encontrando Edmundo Recebeu Edmundo Tentou passar Passou Foi cutucado Acabou não caindo Ele vai na velocidade Contra ele Um adversário Ele é derrubado Pelas costas Vale o lance Desarbitragem E a bola é colocada Na linha de fundo Só tiro de meta Para o goleiro Gilmar Não Falta do Edmundo Desarbitragem Zinho 42 e meio Dois minutos e meio Para o Vasco Ficar com a taça Guanabara De 92 Bola tocada Para o Júnior Baiano Que está na meia direita Paulo Nunes Levanta no meio Jorge Luiz Tira de testa Cláudio Esperou Valdir Tomou Para a alegria Dos vascaínos José Carlos Bezerra Em Jacarepaguá Coração vascaíno Batendo mais forte A 43 minutos No Segundo tempo Só faltam dois O Vasco da Gama Vai empatando Com o Flamengo Um a um E por isso vai ganhando A taça Guanabara Tem que repetir a cobrança O que manda A bola não entrou em jogo Não entrou não Não entrou não Não entrou em jogo Tem que repetir a cobrança O juiz está errando Agora o torcedor Entra em campo Até que prender esse cara Você é no Maracanã Todo lugar Tem esses caras Que entram em campo Para o jogo Cadê a polícia Não entra em campo não? Ele agora tira Faixa Comemora Contra a torcida do Flamengo A ameaça sair Não sai de campo O Roberto Dinamite Vai lá tirar O Roberto Dinamite Vai lá tirar o O cara Pronto O Roberto vai lá E tira ele É Dá uns empurrões Daí mesmo Sabe o que acontece? O Roberto está certo Ele está atrasando o jogo É mais tempo Que o Flamengo tem Para se recuperar Torcedor não Não pensa Ele quer aparecer Ele tinha que levar As pauladas lá fora Do campo Para sorpreender ele não Tem que dar as bolachas nele E pior que ele ganhou O aplauso da galera É mole? Ah mas é sempre assim É por isso que eles aparecem Em vez de aplauso Levar assim Lambadas Pronto Não andavam por aí Esses Bobalhões É não são torcedores Não Atrapalham o espetáculo Fabinho Trabalhando na meia direita 44 e meio Júnior Baiano Volta jogo O Vasco está a caminho Do título Aí Fabinho Você vai acompanhar As reportagens De Adson Goldinho No final do jogo Olha a tentativa De chegada do Flamengo Roberto Dinamite Fura na primeira E completa na segunda 45 minutos esgotado Tempo regulamentar Gerson E a análise final do jogo Olha Está aí O Flamengo está correndo atrás ainda Agora o Vasco mereceu Pela Pela Pelo oportunismo Eu acho que o seu treinador Pensou bem Arriscou muito Mas ele precisava arriscar Ele tirou dois homens No meio do campo E empurrou o time para frente E o time sentiu Essa chegada O Flamengo é que não soube Nessa altura do campeonato Se segurar lá Para não sofrer o gol A marcação do Flamengo Falhou na defesa Por isso Olha a tentativa De chegada do Flamengo Paulo Nunes Não chega Quem aparece é Tinho E descarrega 46 minutos Jogado Um além da hora Está lá o Vick Dizendo que o tempo já acabou Já acabou Se mantém aqueles descontos Aí o imbecil Que entrou em campo Para atrapalhar o jogo E tal Isso aí tem que descontar O Júnior Para a cobrança do Córder Na ponta esquerda Córder cobrado Não está valendo mais nada Agora tem que mostrar O cartão Para o Paulo Nunes Como completou Para dentro do gol Depois da infração Marcada E aqui atrás do gol O zagueiro Wilson Gotardo Que foi substituído Aqui torcendo Atrás do gol do Vasco Está no desespero aí Dá para sentir desespero nele Ou está tranquilo Está tranquilo Veja ele aí Ele está com uma bolsa de gelo Me pareceu isso Está com uma bolsa de gelo Na altura do joelho É isso aí Na coxa esquerda ali É campeão É campeão Grita a torcida Do Vasco da Gama Vai terminar o jogo Termina o jogo Em São Januário Vasco Finalista do campeonato carioca Leva a taça Guanabara De forma invicta Campeão invicto Vasco da Gama Aqui em São Januário No empate Um a um Contra o Flamengo Januário Januário Äwan A devotion A A A